E fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso modo carreira do FIFA 19 comandando o FURA. Então vem comigo porque hoje nós temos mais um episódio sensacional aqui pra vocês, vamos lá. Nós somos um clube grande, com uma história belíssima e uma fanática torcida. Mas há algo que falta ainda para o nosso clube, para a nossa torcida, para dar orgulho aos fãs do FURA. A ausência de títulos, títulos que coloquem o time onde ele merece. Títulos que mostrem para o mundo que nós somos grandes. E é por isso que nós estamos aqui. O FURA agora é a nossa casa. E nós vamos em busca dos títulos, nós vamos em busca do campeonato inglês, nós vamos em busca das copas e em busca da Europa. O Canal dos Boleiros apresenta o modo carreira manager FIFA 19 no FURA. Chegou a hora da tradição virar a realidade. Muito bem pessoal, hoje nós teremos um episódio aqui com jogos decisivos. Tanto na nossa recuperação na Liga Inglesa, onde nós estamos aqui na oitava colocação e subindo na tabela, é isso aí. Quanto também a gente vai ter partida pela Copa, galera. E não vai ser qualquer partida não. Nós vamos enfrentar o Leicester City aqui. Um time muito forte aí, um dos favoritos até a chegar longe nessa Copa da Liga Inglesa, né. Nós temos aí esses seguintes times ainda na disputa, beleza pessoal. E temos como grandes destaques aí o Leicester, o Arsenal, o United e o Liverpool. Acho que esses quatro são os principais favoritos. Então a gente já vai pegar uma pedreira aí nessas oitavas de final. Lembrando que essa não é a principal Copa, mas nós vamos tentar chegar o mais longe possível nela também, beleza. É o seguinte galera, a gente tem aqui uma proposta que a gente recebeu no vídeo passado. E eu disse que ia pensar um pouco sobre se eu iria aceitar ou não, beleza. E eu acabei pensando pessoal em aceitar aqui a proposta pelo Kebano, cara. Ele tem 26 anos, eu acho que como a gente fechando agora ele só iria sair no meio da temporada. Dá pra gente tentar pedir uma graninha extra, fazer esse caixa, ir no meio da temporada e ir atrás de um jogador pra jogar aí no lugar dele, beleza. Então a gente vai tentar aí negociar o Kebano. Ele é reserva, mais uma vez eu lembro, né cara. Então eu vou tentar negociar ele aí com o... deixa eu ver quem é o time. Eu acho que é o Augsburg, né. A gente já tinha recebido uma proposta por ele do Grêmio, mas o Grêmio não quis levar a frente. Eu tinha pedido 5 milhões. Eu vou tentar pedir 4 e 500 aqui, vamos ver o que eles dizem. Eles disseram que a última proposta dele era de 2 e 800, né cara. Mas é uma proposta bem abaixo do valor dele. Eu vou tentar pedir 4 milhões aqui então, fechado, pra ver o que nos diz eles. Beleza, parece... nossa mano. De última proposta de 2 e 800 pra 4 não foi quase nada, né. Só aumentou 1 milhão e os caras botando queijo aqui. Ai, ai, ai cara. É isso aí, deu pra dar uma marganhada. A gente consegue uma boa graninha aqui do Augsburg. E podemos vender aí o Kebano. Outra coisa que vocês pediram, pessoal, foi pra eu mudar aqui a numeração de alguns jogadores, beleza. Então vamos fazer isso. O Juan Frank tá com a 6. Vocês pediram pra eu dar pra ele a camisa de número 4. Então eu vou tentar dar a 4 aqui. 4 que era do John Hansen, né. O Juan Frank com a 4. E também tem o Harit, né cara. O Harit tá com a camisa aqui genérica, meio que genérica, cara. Eu vou botar pra ele então a camisa certa que vai ser a camisa de número 7, galera. É, a camisa 7. Vocês pediram e eu vou atender então Harit com a camisa 7 que era a do Kebano, né. Que tá embaixo aí no time. E vou colocar também a camisa 1, cara. Eu já ia me esquecendo aqui. A camisa 1 pro Rico. O Rico não tava com a camisa 1. Vamos colocar ele aqui pra ser o nosso goleirão. Já que ele é o nosso titular, né. Vai jogar com a 1 que é a camisa de goleiro titular, beleza. Sobrou a 11 aqui, né pessoal. Deixa eu dar uma olhada em quem eu posso colocar. Bem, eu vou fazer o seguinte. A 11 eu vou botar pro C-100, cara. Apesar de ele tá com a camisa 3 aqui. Eu já expliquei pra vocês que ele é a camisa 3 porque ele começou como lateral e foi subindo até ser ponta. Mas eu acho que 3 não faz muito sentido ele ser um ponta com a camisa 3, né. Então eu vou dar a 11 que tava vaga aqui, beleza. O Johansson acaba ficando com a 12 ali. Então é isso. Vai ser assim a nova numeração do nosso time com algumas pequenas mudanças aí pontuais no nosso elenco, beleza. Vamos lá. Vamos pro nosso primeiro jogo. Ah, antes tem treino, hein, cara. Antes tem treino. Vamos lá pro primeiro treino. Temos um D-B-C-DB. Treino bem mais ou menos, cara. Mas é isso aí. E agora chegou a hora do nosso primeiro jogo de hoje, que já vai ser uma pedreiraça. A gente vai pegar aí o Arsenal, que é nosso adversário direto aí na tabela, cara. O Arsenal tem aí 12 pontos. A gente tem 11, 1 ponto a menos. E vocês viram que já teve a rodada. Então a gente caiu algumas posições aqui. Mas caso a gente vença, por acaso, a gente vai a 14, ó. A gente pode chegar até o G4 aqui, dependendo das combinações de resultados. Então vamos ver se a gente consegue aqui mais um resultado mitológico contra os Gunners, né, cara. A gente já conseguiu vencer fora de casa o City e o Everton. Mas o Arsenal não é qualquer time, não, cara. Então a gente vai ter muita dificuldade. Vamos botar de preto contra eles com o uniforme tradicional. E vamos lá. Time titular em campo seria evoluiu aí pra 83, como vocês podem ver. Vamos ver se a gente vai ser capaz de brigar de igual pra igual com eles. Muito bem, galera. Então vamos nessa. Estamos aqui no estádio do Fulham debaixo de muita chuva. Tá caindo um toró aqui nesse jogo, galera. Isso vai dificultar um pouco a nossa vida. Temos o Kravyn Kates lotado pra mais um jogo de Premier League, galera. Agora a gente vai recebendo a fortíssima equipe do Arsenal. Que, deixa eu dar uma olhada. A gente ultimamente tá pegando esses times mais fortes vindo com time misto, né. Vamos ver como é que vai estar a postura do Arsenal. Se eles vêm com time titular ou é um time misto também. Ó, eles têm a melhor defesa até aqui, com apenas 5 gols sofridos. Mas a gente já pegado o Everton também com a melhor defesa e ganhamos deles, né. Vamos ver, pode ser um bom sinal. Alguns de vocês pediram pra eu tentar barrar o Mitrovic nesse início porque ele não tava tão bem. E dar a oportunidade pro Vieto. Mas vamos ter calma, pessoal. Ele tem muita moral no clube. O Arsenal vem com Lennon, Liechtenstein, Sócrates, Kosioni e Kolasinac. A defesa é a titular, pelo menos. Meu campo é Torreira e eu Není. Aí já é um pouco mais mistão. Mas na frente, Mictarion, Welbeck e Özil. O ataque é Lacazette. É, galera. Arsenal com time titular, hein, cara. Arsenal com time titular. Talvez 2 ou 3 titulares aí no banco, apenas. O time 80% titular. Então, a promessa é realmente de um jogo complicadíssimo, minha gente. Vamos lá. Rola a bola. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado. Tá valendo o jogo Fulham e Arsenal. Olha a tabelinha do Lacazette pro chute de Özil. E o Arsenal abre o placar com o Mezzut e Özil, pessoal. Fazendo um a zero aí. Tabelinha muito rápida na intermediária e perna direita do Özil, que nem é a boa, né, cara. Vamos lá. Vamos tentar responder logo em seguida. Botou na frente. A jogada é boa. Batida na trave. Harit quase faz um golaço, mano. E como é a pelona, né, velho. Essa jogada de saída de bola até no offline do FIFA. Impressionante, cara. Caio, né? Deixa no meio. Rubem Neves. Ele limpa. Pra perna direita. Aqui é a boa. Fuzilou. O goleirão pegou. Vamos, vamos, vamos. É pressão da equipe da gente, hein. Rubem Neves. A macia de lado pra batida. Foi mal demais agora, hein, filhão. Mas a pressão é toda do Fulham, cara. A gente realmente toma o controle do jogo contra o Arsenal. O Arsenal vai mudar primeiro. Vai saindo o Lacazette. Vem Alba Meyang aí no time dos Gunners. E eu também vou mexer, galera. Vou tirar aí o Mitrovic e o Kainé. E vou colocar em campo o Schull e o Vieto. Vamos deixar o time ainda mais ofensivo do que já tá, cara. Porque dá sim pra gente tentar buscar esse empate. Vamos lá. Olha a bola tocada pra batida de fora. E mais uma boa defesa do Rico, cara. Schurli. Ótima bola do Schurli pro Harit. A gente vai chegando com o perigo. Lá vem Harit. Schurli pelo meio. Bola pra ele. Schurli de primeira. Pegou o goleiro. Vai voltar. Olha a batida. Gol do Fulham. Seseion é o nome dele. Pra explodir aqui o estádio do Fulham. A gente empata o jogo contra o Arsenal na reta final. O goleiro do rebote ali pegou o goleio. O Leno tentou fechar, mas não alcançou, cara. Belo o gol do Seseion de primeiro. Ótima que... Meu Deus, mano. Que animação bonita do Leno pulando na bola, hein, cara. É toda certa, né. Não teve nada de errado ali na animação do Leno pulando na bola. Mas tudo bem. O Arsenal agora vai botar o time pra cima. Bellerino no lugar do Liechtenstein. É um jogador bem mais ofensivo. E eu vou responder fechando mais o time, né, cara. Vem saindo aí o Rubem Neves, que é um jogador mais de saída de bola. E vem o Anguissa pra fechar aqui a nossa volância. Ó o Batman. Tocou na frente com o Elber, que ele é rápido. Bateu, mas rico. Tava bem colocado e defendeu. Não vai dar tempo de mais nada, porque acaba o jogo. Empate entre Fulham e Arsenal, galera. Bom resultado, bom resultado. Jogamos contra um gigante inglês aí. E conseguimos um ótimo empate em casa aí. Foi bom, foi bom, cara. Não dá pra reclamar, não. Vocês estão vendo que o jogo foi bem equilibrado. Nós temos como melhor jogador em campo aí. Jogador do Arsenal, o Ozil, com 8.9. E o destaque da gente foi aí o Cesenho, com 8.4. Mas o Harit também jogou demais o menino Harit hoje, hein, pessoal. Muito bem, pessoal. Então nós temos aí concretizado a nossa primeira venda de jogador fora da janela de transferências, né, galera. Então o Kebano agora não é mais jogador do Fulham. Mas só que ele ainda fica com a gente até o meio da temporada. Ele só vai sair a partir da próxima janela, beleza? Enquanto isso, o Fabrício aqui é problema, hein, cara. Não estou participando do time principal como acho que mereço. Ele realmente é um goleiro muito bom. E tá quase no mesmo nível do Rico. Mas o Rico é titular absoluto, cara. A gente vai ter que ver como resolver isso aí, hein. Eu vou trocar um treino aqui do Anguissa pelo do Ake, cara. A gente tem muitos jogadores que estão evoluindo aí. Então fica difícil de escolher. Mas eu vou tentar treinar o Ake aqui, que eu acho que ele é mais promissor. Vamos pro treino. Temos aí CBAAA. Treino muito bom aí no final, né, velho. Quase um grito. Mas, meu Deus. Meu Deus. E temos agora uma proposta pelo Davis. Aaron Davis da nossa equipe aí. Jogador de 20 anos. Eu estou tentando vender o Davis já faz um tempo. Só que ele não quer sair, né. Vou aceitar de novo. Vamos ver se a galera consegue convencer o Davis. Que ô cara e cabeça dura pra sair, mano. Temos mais um treino, molecada. Vou repetir aqui. Só que agora a gente tem alguns jogadores que estão na seleção e não podem treinar. E no Mensah, pessoal. Que também é um jogador muito promissor. Que futuramente deve sim brilhar pela titularidade aqui do nosso time. Vamos lá. Treino DB, DBB. Não sei o que está acontecendo. Mas aparentemente a galera está treinando melhor aí ultimamente, né. No nosso time. Vamos ver. Temos mais uma proposta pelo Davis. O que ele tem de não querer sair, tem de time querendo tirar ele também, né, cara. Porque é uma chuva de propostas pra esse cara. Vamos ver se ele aceita algum aí. Temos agora a proposta pelo John Hansen, pessoal. Outro jogador polêmico aí que eu posso estar negociando. Proposta do Everton. É um time que tem dinheiro. Então, talvez até seja possível. Eu vou negociar. Eu vou negociar com o Everton aqui. Vocês viram que eu estou pedindo sempre 10 milhões, 10 milhões. Mas eu acho que dá pra gente tentar fazer um valor nessa casa. Então, eu vou começar pedindo esses 10 milhões. Vamos ver se o Everton aceita pagar. Ele é um time que tem muito dinheiro, né. Então, é possível que eles aceitem. É, eles estão querendo negociar na casa dos 6 e 400. Então, eu vou descer um pouquinho a minha pedida. Vamos pra 9 e 500 aqui. Vamos ver se o Everton... O que é que o Everton diz? 6 e 500. Os caras estão também com a pena gigantesca. Estão aumentando de 100 e 100, velho. Pelo amor de Deus. Vamos pra 8 e 500. Já desci bastante o valor. Está só 2 milhões acima do valor. É, realmente o Everton não quer... Está difícil de conseguir vender o John Hansen. Não que eu queira vender. Mas é um jogador que, se a gente vender, a gente consegue sim trazer uma peça de reposição legal ali pro meu campo. Mas eu não quero vender tão barato, certo? Vamos lá. A gente vai ter jogo agora contra o Card fora de casa. A gente está jogando bem fora de casa nos últimos jogos. Então, tem tudo pra gente conseguir uma vitória. Olha só, pessoal. O Mitrovic evoluiu. Foi pra 78. Mas eu vou realmente dar uma oportunidade pro Vieto, cara. Porque o Mitrovic não está indo bem. Não tem jeito. Não está indo bem nos últimos jogos. Então, eu vou deixar o Vieto jogar uma vezinha. E vou botar o Fabrício pra jogar também. Já que ele estava chateado, né. Porque ele estava tendo poucas oportunidades. Vou deixar ele jogar essa partida aqui, beleza? Vamos lá. O jogo é fora, hein. Muito bem, então. Vamos lá em mais um jogo da Premier League, pessoal. Só que agora fora de casa no estádio Cardiff City. É, o nome do estádio é o nome do time, cara. Que beleza. Vamos lá. Mais um jogo aqui contra eles. O Leicester é líder da competição, como vocês estão vendo aí. E nem nós, nem o Cardiff está na parte de cima da tabela, hein, pá. Cara, a gente caiu um pouquinho, mas é aquilo que eu disse. Está muito embolado. Então, se a gente vencer esse jogo aqui, a gente consegue respirar e subir de novo. Vamos lá. Vamos tentar. Porque elenco por elenco, nosso elenco é melhor do que o do Cardiff, né, cara. E a gente está jogando fora de casa. Uma coisa que é até estranha, mas que é verdade. A gente joga melhor fora de casa pelo fato do time adversário atacar mais e a gente ter mais espaço. Olha só o que eu estou falando, ó. Quase já dava uma primeira chegada ali. Vai chegando o nosso lateral. Toca de lado. Para o giro do Harit. A esticada vem com o Kainer. Por a linha de fundo ele cruza. Chegou, olha o chute. Harit dividiu, bateu de novo. Na garra, na raça. Fica com a gente aí, escanteio. Harit, toca de meio. Dá para arriscar de fora. Rubem Neves. Pegou. Ah, velho, demorou demais o cara para chutar. Chegada é boa, chegada é boa. Olha a passagem do Juanfran. Dá para encher o pé daí. Pegou o goleirão. Não vai sobrar Rubem Neves de cabeça. E estava de mau jeito. Embarcou bonito a bola. Mas vamos lá. Boa jogada do Cicenhon. Vai chegando na linha de fundo. Cicenhon limpou. Bateu. Meu Deus. Cicenhon agora bateu fraco demais, meu filho. O que é isso? Tapa vem na frente. Cicenhon trabalha com o Seri. Rubem Neves. A bola é boa. Vieto aparece. Recebe. Lá vem Vieto. Limpa bem. Hariti está passando. Bola para Hariti. Ajeita do lado o Cicenhon. Meu Deus, mano. Cara, esses chutes do FIFA estão muito aleatórios, velho. Olha aí a lambança que faz o Cicenhon, cara. Vamos tentar a jogadinha curta. Vamos lá. Ajeitou. Mais atrás. Seri. Ajeita para trás. Olha a batida. Escanteio, hein, molecada. Batida foi do Hariti, que mais uma vez está muito participativo, cara. E eu mudei, pessoal. Mudei de novo. Fiz a mesma substituição do jogo passado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha a ajeitada para a batida. Para o gol. Meu Deus, velho. O goleiro não pegou de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Olha a chegada do Hariti. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. No pé na direita. Fuzilou. E o goleiro fica com ela. Mano, só dá a gente, cara. Só dá a gente. Só que a bola teme não entrar. Vamos embora. Vamos embora. Bola para a Cicenhon. Cicenhon invade a área. Limpa para o meio. Bateu de direita. O goleiro está me irritando, cara. Não tem jeito. O goleiro dele está demais hoje. Mais uma chegada perigosa da gente. Olha só, cara. E o goleirão faz uma defesaça. Tentar mais uma vez esse escanteio curto que está entrando. Está entrando. Vamos ver. Olha só. Toque no meio. Seri. Faz a jogada. Ajeita de lado. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Agora tem que fazer, moleque. Gol do Fulham. Nos 85 minutos. Com muita tentativa. A gente consegue fazer o gol com quem? Com quem? Com ele. É isso aí, molecada. Está lá dentro, galera. A gente faz um jogo chorado, hein, cara? A gente está muito melhor no jogo, mas não conseguia fazer. Finalmente. E acabou o jogo, pessoal. Final de jogo. Vencemos fora de casa a equipe do Cardiff. Fizemos a nossa parte. A torcida sai feliz aí, cara. Porque a gente consegue um ótimo resultado, hein? Com esse resultado, molecada, a gente vai até a nona colocação aqui, porque já teve aí o início da próxima rodada, mas a gente vai se aproximando aí dos times lá do pilotão de frente. A gente vai se mantendo naquela zona intermediária por enquanto. Temos aí um treino D, A, C, A, D. Harit evolui aí. Já chega no 79 de overall. Isso é importante. O Mitrovic, como vocês viram lá, evoluiu recentemente, né? Então, estamos evoluindo. Estamos evoluindo literalmente aqui o time. O time está indo bem, cara. Vamos ver aqui. Fracassou a negociação do Davis. As duas negociações do Davis. É o jogador invendível, cara. O Davis. Invendível. Ninguém compra esse cara. Porque ele é o jogador banqueiro, né? Porque, assim, proposta tem, mas ele nunca aceita. Tudo bem. Vamos lá. A gente vai ter partido agora contra o Burn Mouth, beleza, pessoal? Nós temos mais uma negociação com o John Hansen. Vamos de novo sentar para negociar. É uma negociação muito mentirosa essa negociação do John Hansen com o Athletic Bilbao. Se você sabe porquê, deixe nos comentários aí. Fica uma charada para vocês, beleza? Vamos lá. Por que o Athletic Bilbao não compraria o John Hansen, né? Mas vamos negociar aqui, pessoal. Vamos pedir a faixa dos 10 de novo, né? Estou com medo de eu pedir 10 e eles já daram aí na cara logo a porta. Mas então eu vou pedir 9.500 aqui. Vamos ver. É, nem com 9.500, cara. É, velho. Difícil. É difícil. John Hansen eu não consigo vender porque a galera não quer pagar o que eu peço. E o Davis, ele não quer sair do time, né? Tem um pedido de um jogador aqui para atuar, galera. Só que agora não é a hora, beleza? Não vou dar oportunidades para ele agora, não. A gente vai ter jogo em casa contra o Burn Mouth. Vamos então com o time titular, galera. Vou botar o time titular, mas vou fazer algumas mudanças básicas aqui porque a gente vai ter jogo de Copa e eu quero passar de fase na Copa, apesar de não ser a principal competição, né? Mas não vão ser grandes mudanças, não. Vai ser coisa pouca. Poxa vida, já estou botando errado os caras aqui. Beleza, o time vai aqui com o Chambers, Marchand, Anguissa e o Schurli do time reserva. E o Vieto, né? O resto vai ser o time titular, então vai ser um time misto, mas os jogadores titulares estão no banco aí caso seja necessário. Vamos lá. Beleza, beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Estamos aqui no estádio Craven Cottage, mais uma vez, no estádio do Fulham. E parece que o negócio aqui é chuva até o talo, né, velho? Toda vez que joga em casa é chuva, então vamos lá. Clima chuvoso de novo para o jogo contra o Burn Mouth. Eu não sei por que essa tabela da Premier League nunca mostra o nosso time, mas enfim, né? Está meio bugado o bagulho. Vamos lá. Burn Mouth e Fulham vamos em busca de mais uma vitória para tentar embalar aqui no campeonato inglês, não é, cara? Está valendo. Olha a batida. A bola bateu na trave. Olha o cruzamento. Ai, 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 mano. Gol dos caras. 1x0 o Burn Mouth, cara. É aquele nosso problema seríssimo, crônico de bola na área, né, mano? Primeiro até que foi na trave, mas a bola caprichosamente volta no pé do cara para empurrar. Juanfran, traz aqui. Boa bola, boa bola. Vamos embora, vamos embora. Olha o tapa. De primeira para o Schulli. De cabeça. Que golaço! Que golaço do Fulham! Com direito a pose de quebrada, que é a única comemoração da nova que eu sei fazer, cara. As outras eu não sei ainda. André, a Schulli de cabeça numa ótima jogada. Troca de passes envolvente. E que passe do Seri, hein, velho? Toque perfeito para o Schulli fazer o gol. Está meio zoado essa saída de goleiro, né, velho? Não sei não. Está meio zoado. E aí deu ruim, e aí deu ruim. Vem lançamento para os caras. Bola boa. Para fazer o gol, ele bateu para fora, mano. Ainda bem. Vou mexer no nosso time. Entra Rubem Neves aí, que está sendo poupado. Vou poupar um pouco o Seri também. Vai saindo aí. E eu vou colocar o Rubem Neves de meia. Ele já jogou algumas partidas aí, né? Ele vai bem de meio campo também, velho. Vamos ver se ajuda a gente. Vamos embora, vamos embora. Vai, Sissinho. Boa bola. Chama na tabela. Vieto devolveu o Schulli. Foi travado. Quase que ela sobrava para o Haric. Vou mexer de novo no time, pessoal. Sai o Schulli, sai o Anguissa. Eu vou colocar o Kainé e o John Hansen. Agora a gente vai ter três meias, que são mais de saída de jogo, de toque de bola, para a gente tentar pressionar a equipe deles nos dez minutos finais aí. Faz o break. Tem aqui no meio. Ajeitou. Para a batida. Meu Deus, Vieto. Que chute moral, Vieto. Pelo amor de Deus. Vamos lá, moleque, cara. É tudo ou nada. Dois minutos de acréscimo. Ou seja, temos mais uma jogada para tentar o gol. Vieto. Estica no Haric. É a jogada do jogo. E acaba a partida, pessoal. Empatamos em casa. A gente está com esse problema de empatar esses jogos que, teoricamente, são mais vencíveis. Tá ligado? Conseguimos aqui alguns resultados contra times bem fortes, mas contra times mais médios, assim, a gente não consegue vencer. O Bornemouth é um time forte, mas não se compara, né? Claro, com os gigantes. O melhor em campo foi o Seri. Jogou muito bem. Deu aquela assistência maravilhosa, mas a gente não consegue sair do empate contra eles, cara. A gente vai ter a chance de treinar mais uma vez antes do próximo jogo. Temos aí um D, D, B, D, B. Foi só elogiar os treinos aí que é só desandar agora, velho. Pelo amor de Deus. Treino horrível. Vamos lá. Jogo pela EFL Cup. A Copa da Liga Inglesa, pessoal. O Vieto veio agradecer por eu estar dando oportunidades para ele. E vamos lá, cara. Vamos jogar como visitante. É jogo único. Então a gente tem que tentar decidir contra o Leicester lá no King Power. Eu vou tentar jogar com o time mais titular possível, beleza, pessoal? Mas como vocês viram, alguns jogadores estiveram jogando, né? Alguns foram culpados. Vou fazer essa mudança aqui que vocês pediram para eu trocar o Ake e o Malson de lado. Mas alguns ainda estão cansados. Vou sair com o Vieto armando ali pelo lado direito improvisado, beleza? E creio que o resto dá para aguentar aqui a onda, né? O Fabrício vai jogar titular. Ele vem jogando os jogos da Copa, né? Vamos assim, então. Vamos assim, então. Pouquíssimas mudanças do time praticamente titular. Vamos lá. Beleza, galera. Agora o clima é outro e a importância também. A gente vai jogar aqui a Copa da Liga. Como eu disse para vocês, não é a principal Copa. Nós não estamos dando prioridade a essa competição. Porém, é talvez a chance mais real de a gente ser campeão de uma competição, cara. E a gente ser campeão de uma Copa aqui dá muita visibilidade. Então, eu vou mandar o time titular e vou tentar, sim, chegar longe nela aí na Copa da Liga Inglês, a FL Cup, beleza? Vamos lá. O jogo é fora de casa contra o time do Leicester. O Leicester aparentemente não vem com o time titular, então a gente vai tentar essa vitória. Vamos nessa. A tabelinha vem. Olha o tapa na frente. Madson bateu e uma defesaça aí do Ricardo. Sensacional. Vem mais cruzamento na área. O Leicester toma a iniciativa do jogo, realmente. O time deles está misto, galera. Mas, mesmo assim, é um time muito forte. Olha o toque de cabeça. Subiu o Endid de cabeça. Vamos lá, cara. A gente tem que sair dessa. Só a frente é para o lado do Furra, molecada. Cruzamento, toque de cabeça de novo. E, de novo, o nosso goleiro Ricardo vai indo bem, cara. É uma pressão gigantesca deles. Olha a batida. Ricardo de novo. Sensacional. Vamos lá. A gente vai tentando chegar. Olha a tabelinha. A jogada é boa. Deixadinha. Quase, hein? Quase. Essas jogadas, assim, de toques rápidos, dá certo aqui com esse time da gente, cara. Ô, louco. Olha a bola que o cara meteu, velho. O que é isso? Que bolão, que bolão, mano. E a gente está sendo dominado pelo Leicester, velho. Vou ter que mexer um pouco. O time já está um pouco cansado até. Saisseria. Entra John Hansen aí no nosso time, pessoal. Primeira mudança. Boa jogada. Vamos se aproximando. Mitrovic puxou para a direita. Bateu. Gol. Laçou. Gol do Fulham. Mitrovic de novo. É, dessa vez Mitrovic. Dessa vez Mitrovic. Que belo gol. A gente foi chegando, comendo pelas beiradas. Ainda aos poucos. Ela sobrou e ele soltou a direita no canto. Que paulada, meu amigo. Vem mudança aí. Carne sai. Vem para campo aí. O nosso jogador Anguissa. Beleza, pessoal? E também saiu ali para a entrada do Harit. Saiu um jogador da gente. Não lembro mais qual foi. Olha o voleio de primeira. Defendeu o goleirão. Meu amigo. Esse jogo ainda tem muito o que acontecer. O toque de cabeça defende de novo aqui o Fabrício. Estou chamando o cara de Ricardo, velho. Meu Deus. O cara é Fabrício. Meu Deus. Esse conhece o elenco, viu, mano? Vão mudando. Botaram o Iheanacho. Estão começando a botar alguns jogadores titulares. E aí, ó. Vai saindo o Mendy. Vem para a campo, quem? E acabou. Acabou o jogo. Nós vencemos o Leicester fora de casa. E estamos classificados para as quartas de final da Carabao Cup, pessoal. Conseguimos aí o nosso objetivo. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. Olha isso. A gente deu um chute no gol. E foi o gol. Sensacional. Que beleza, hein? Que beleza. Foi o jogo cirúrgico da gente. Só que, assim, esse número mente um pouco também. Porque as chances que o Leicester teve foram chances de ganhar o jogo também, claro. Mas não foram oito chutes perigosos. Foi muito chute de cabeça e tal. Mas mesmo assim, o Leicester merecia mais do que a gente ter passado. Só que é futebol, né, cara? A gente conseguiu se segurar bem. E na hora certa a gente fez o gol aí. Então tá aí. Passamos de fase. Temos aí Liverpool passando. United passando. Everton passando também. Southampton. Então tem que ver aí o Arsenal também. O Cardiff, né? Pra ver como é que vai ser. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Nesse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado também de eu ter vendido lá o nosso meia esquerdo reserva, né, cara? O Quebano. Se vocês discordaram, deixem nos comentários. E comentem quem vocês acham que eu posso trazer aí como empréstimo. Ou um jogador interessante pra evoluir aí. Pra jogar na meia direita, certo? Porque meia esquerdo reserva, a gente tem o Shirley. Eu quero trazer agora na próxima janela um meia direito aí que dê pra quebrar um galho, beleza? Também no próximo episódio, pessoal. Eu vou começar a investir na nossa base, beleza? Então se vocês quiserem deixar alguma dica de estratégia pra eu tentar investir na base. Deixem que eu vou começar a investir na comissão de base. Pra gente começar a observar alguns jogadores, ok, galera? Próximo vídeo nós vamos ter aí jogo contra o Huddersfield. Um jogo dificílimo fora de casa em Enfield. Contra o Liverpool. Depois a gente vai pegar aqui também o Southampton. Provavelmente vai ter um jogo de Copa nesse intervalo aqui, beleza? Mas se não tiver, a gente vai ter ainda um jogo contra o Chelsea. E aí o caldo vai começar a engrossar a partir do próximo mês. O negócio vai... o bicho vai pegar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Não se esquece que nós vamos ter um sorteio amanhã, dia 30, de um FIFA 19 ou de um PES 2019. Quem ganhar, escolhe. Então corre lá no meu Instagram, certo? O link vai estar na descrição pra você não perder a chance e participar, beleza? Um abração, pessoal. Tamo junto. Valeu e fui!